Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba Mas hoje a gente vai falar sobre 99 Pop É... 99 Pop é bom? É ruim? Funciona? Não funciona? Tô aí quase uma semana como motorista da Pop E vou falar para vocês 99 Pop funciona? Não 99 Pop é bom? Não 99 tem mais de passageiro? Não É bom ser motorista 99 Pop? Não Então vamos lá, praticamente uma semana aí com o motorista 99 Pop Quase duas, acho Passamos aí pelo feriado de Páscoa, tudo Teve promoção da Pop, eu consegui entrar na promoção? Não É... O que acontece? A 99 Pop não tem passageiro Simplesmente assim Muita pouca gente usa a 99 Pop Eu fiz até agora, acho que 9 ou 10 corridas pela Pop Eu ganhei 115 reais na Pop Mas o meu cartãozinho Pop ainda não chegou Então esse dinheiro tá lá no aplicativo parado É... Então o que acontece? Vale a pena ser motorista Pop? Cara, só se você já tiver com o aplicativo, com o carro Adequado aos padrões e já tiver o cadastro na Uber funcionando Dirigir só Pop, cara Não vale a pena Não tem motorista, não tem passageiro Praticamente todo motorista Uber X aí É motorista da Pop também Ah... Como é a forma operacional? Como eu trabalho pelo menos? Eu fico online na Pop e na Uber A que chama primeiro eu vou Ah... A Uber você sabe Quando você tá 2, 3 km pra terminar a outra corrida 5 minutos Ela já chama o próximo passageiro E você aceita e você já vai pro próximo A Pop não Quando você termina a corrida Ele finaliza e ele pergunta se você quer ficar online de novo Aí que você vai ficar online E procurar outro passageiro Ah... Outro grande problema da 99 Pop É que não existe a taxa de cancelamento pro passageiro Então o passageiro meio que não tá nem aí pro negócio Ah... O passageiro chama, não tá lá Não atende o celular Ah... Então não vale a pena A única coisa boa da Pop é que você consegue ver o destino do passageiro Ah... E você pode selecionar pra andar só no cartão O meu aplicativo tá pra chamar no cartão e no dinheiro E mesmo assim não chama Se você colocar só no cartão Acho que vai chamar menos ainda Ah... Então ser motorista Pop vale a pena? Realmente é indiferente Eu fiz 115 reais Ah... Nessas 10 corridas pela Pop Ah... Talvez se eu não tivesse ficado online na Pop A Uber tivesse me chamado E eu ia ter feito até 115 ou mais na Uber Então dirigir Pop realmente não vale a pena Não faz diferença Vou continuar com o aplicativo instalado Ah... E naquele mesmo esquema Online na Uber A Uber tá chamando e eu vou fazendo Quando a Uber der aquela entre safra, aquela parada Eu fico online na Pop Se me chamarem, eu vou Se a Uber chamar de volta Eu fico offline na Pop E volto a dirigir Uber Beleza, Piazada? Esse é o meu feedback aí pra vocês Aqui em Curitiba eu achei fraco Ah... Conversei com alguns Ah... Colegas de um grupo de Facebook Também falaram que faz Ah... O cara fica 12 horas por dia E faz 50 conto na Pop E enquanto a Uber ele tora o pau, entendeu? Então... Ah... É isso aí Se você dirige Pop em outra cidade Me dá o teu feedback E me diz se é melhor aí Ou se é pior Valeu, Piazada? Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau